Quero que tu me dê prazer Quando me ver tentar Tu vai vir, quando me desvelhe Eu vou te até fazer com essa bestia Eu vou te sentir da vida aqui Quando me ver tentar Sendo, sento, sento, sento Loi sozinha, vou te estar onde vai Ela chega quebrando o barraco, a novinha fode a beça Dá aula na sentada, rainha do trepa-trepa Ô novinha você é demais, ô novinha você é demais Monta no meu cavalo, empina e olha pra trás Monta no meu cavalo, empina e olha pra trás Monta no meu cavalo, empina e olha pra trás Dá aula pra na putaria, novinha eu tô gostando Senta com a aru e uri, e vira piranha do ano Amor que tu é safada, e vira piranha do ano E vira piranha do ano, e vira piranha do ano Eu quero que tu me dê prazer, oh Quando me dê prazer, tu vai dar o meu cavalo E a gente, quando você precisa chegar Ela chega quebrando o barraco, a novinha fode a beça Dá aula na sentada, rainha do trepa-trepa Ô novinha você é demais, ô novinha você é demais Monta no meu cavalo, empina e olha pra trás Monta no meu cavalo, empina e olha pra trás Monta no meu cavalo, empina e olha pra trás Galoca na putaria, novinha eu tô gostando Senta com a aru e uri, e vira piranha do ano Amor que tu é safada, e vira piranha do ano E vira piranha do ano E vira piranha do ano